E agora um minuto para você ficar atento naquilo que aconteceu, foi destaque pelo Brasil e o mundo joga na terra. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social teve lucro de 12 bilhões e 500 milhões de reais no ano passado. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, anunciou que tem a meta de dobrar o tamanho do banco até 2026 com investimentos no meio ambiente e no desenvolvimento social, já que desde 2015 os lucros e o banco vêm diminuindo de tamanho, deixando de gerar crescimento industrial ao Brasil. A preocupação aumenta cada dia no Uruguai devido à forte seca que destrói plantações e drenas reservatórios de água destinados às cidades. A represa Canelon Grande, próximo ao Montevideo, secou a ponto de aparecerem rachaduras na terra em descobertas de água. Desde o começo de fevereiro, o governo proibiu o uso de água potável para fins não prioritários, como regar jardins ornamentais ou lavar veículos. Os franceses voltaram às ruas hoje para aumentar a pressão sobre o Parlamento e impedi-lo de adotar a incopular reforma da Previdência promovida pelo presidente Emmanuel Macron. O oitavo dia de protestos convocado pelos sindicalistas teve confronto com a polícia e coincidiu com a reunião entre deputados e senadores para um consenso sobre o texto único sobre a reforma para sua possível aprovação amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto